Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula tem língua portuguesa, lá na página 68, ortografia. Vamos falar da consoante J. A consoante J apresenta o mesmo som em todas as vogais. A consoante J apresenta o mesmo som com a vogal E e com a vogal I. G, G. A consoante G não apresenta o mesmo som com as vogais A, O, U. A consoante G muda o som. Fica G, 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 G. Agora vamos para as atividades. Página 68. Leia em voz alta as palavras abaixo. Jacaré, jegue, jipe, joelho, jujuba, jata, sujeira, canjica, jogo, juiz. Circule a etílabas com a letra J. Muito fácil. Você vai circular a etílabas com a letra J. Agora, complete a informação abaixo. A palavra J apresenta o mesmo som diante de qualquer vogal. Escreva palavras que começam com J de acordo com o que se pede. Três meses do ano. Três meses do ano. Que comecem com J. Vamos lá. Um exemplo. Janeiro. 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 Eu vou dar um exemplo e você vai pensar em mais duas palavras. Janeiro. Três nomes de animais. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Já vali. Já vali. Já vali. Você vai escrever e vai pensar em mais duas palavras para escrever. Três nomes de pessoas. Vou falar um exemplo. Júlia. Júlia. Você vai pensar em mais dois nomes. Número três. Complete a cruzadinha. Dica. Todas as palavras têm a letra J. Queijo. Abajur. Jabuti. Caju. Laranja. E jiboia. Você vai escrever na cruzadinha. Página 69. Forme novas palavras a partir da palavra dada. Veja um exemplo. Jeito. Jeitoso. Ajeitado. Você vai escrever duas palavras. Eu quero só duas palavras. A próxima palavra é laranja. Eu vou dar um exemplo e você vai pensar em outro exemplo. Uma palavra que eu posso formar a partir da palavra laranja. Laranjão. Laranjão. Agora você pensa em outra palavra. Na palavra lojo. Lojeira. Lojeira. Muito bem. Loja. Logista. Logista. Você vai pensar em mais uma. Eu quero duas. Beijo. Beijinho. 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 Jornal. Jornaleiro. Jornaleiro. Jardim. Jardineiro. Jardim. Jogo. Jogador. Jogador. Sujo. Sujo. Sujeira. Sujeira. Eu dei um exemplo e você vai pensar em mais um. Em mais uma palavra. Número 5. Desembaralhe em sílabas e descubra o nome das seguintes frutas. É um desafio. Vamos lá. A primeira fruta. Opa, não vou falar. São frutas deliciosas. Agora, vou lançar um desafio. O desafio é você ler esse texto, esse pequeno texto, o mais rápido possível. Sem errar. Desafio. Juliana junta jabuti. Jacaré jararaca. No jardim de Juliana, o jacaré joga com o jabuti. E janta a jaca com a jararaca. De letra em letra. Será que você consegue? Até breve.